começando um brinde a sexta linha porque a sétima está aqui com a gente pois é vocês acompanharam as receitas dessa semana e hoje um brinde teremos aqui várias batalhas de rap pra vocês se entreterem conosco é verdade vai ser muito legal mas antes eu queria desafiar você é só explicar os três ingredientes enquanto você gosta de danoninha é uma vez que eu fiz um rolê gourmet inteiro cantando tudo o que eu falava é pesadíssimo cara isso aí você sabe quando vai chegar aqui no improvisado o inverso sempre é bem compensado por isso que eu provo que isso é bem condensado com um leite condensado eu provo que eu sou esperto então veja que agora esse é o dialeto na rima agora eu vou falando aqui na rima pra você ver parceiro que essa aqui é minha sina porque não adianta ser o deleite não tenha mente cê sabe dar na minha alquimio não é o creme aqui é a idéia pra você ver parceiro que o atras sempre fecha com a plateia boa outra vai ficar ligado carlho não tem muito de coisa e depois que a capa Poxa, isso daí tem um nome que se chama Síndrome de Escalier Quando você tá tipo numa festa, ele discute alguém, tá todo mundo olhando Aí você meio que vai embora e lembra da melhor coisa que você ia ver Quando você tá descendo a escasa, você pensa porra, eu queria voltar lá E é isso, aí você fica numa paranoia que você fala assim Cara, eu precisava voltar no tempo, que tinha coisa certa pra falar naquele momento O que que a gente vai fazer Danoninho se dá pra comprar Danoninho? Porque, cara, pra caralho Danoninho Gastei 23 reais no mercado e eu descobri um mercadinho novo aqui em cima Tem um mini mercado, que ia custar 100 reais no outro Mas tudo bem, gastei 23 pau e dá pra fazer infinitos Danoninhos Ótimo Se você tiver um filho, você economiza pra caralho Gostei da proposta, porque isso me leva aonde eu gostaria de chegar Páscoa Comprou ovo, compra o chocolate Não, cara, não, tá, você tem que ser muito Paulo Cruz e dar barro de chocolate pra uma criança A criança tá esperando o ovo, cara Então, você não quer o Danoninho pra você lamber, fingir que tá beijando na boca e tal? Cara, eu não queria fazer, eu não falei isso Lembra o negócio de pensar de novo do que ia dizer? Então eu não falei isso aí não Ó, esqueci assim, eu pensei muito bem no que eu disse e era melhor não ter dito, então eu sempre falo, esqueça Deixa pra lá É Salsicha que nós pegamos uma salsicha comum Né, se você quiser, mas não, come aí Não precisa, né, espregar na cara do amiguinho É, não esfrega se tá salsicha na cara dos amigos É, evite, eu não sei que ele queira É, se eu quiser A não ser que eles tenham combinado antes ou quando tiver dando aquela dormida É Pode até aqui também, né Mas não, tá dura ainda Isso significa, sabe o quê? É que o tempo melhorou, cara Porque tava um calor desgraçado e todo mundo ficava reclamando É, tá muito calor, não sei o quê, agora tá frio E fica mais difícil de passar manteiga no pão O que que você prefere? Já namorou? Já, namorei dois anos Legal, e chega um momento onde não funciona mais Não significa que antes não funcionou Foi bacana, mas chega uma hora ali onde, pô, você fala Ah, daqui em diante acho que não vai Chega uma hora e fica mais difícil Não quero ser aquela tia enxerida Mas o que que aconteceu nesse seu namoro de dois anos Que depois de dois anos ele parou Porque isso aí parece iPhone, né? Que depois de dois anos não funciona mais, tem que comprar outro Comecei a estudar e estudar no médio, técnico, um monte de coisa, dever E ela também E daí tipo, foi muita treta Era o amor de adolescente É, de adolescente, assim, também fofoca Tipo, tem, eu estudava foda isso aí, cara Pera aí que o AK tá olhando ali feio Não, ele tá lá De muita história no fim O AK parece que tem uma outra versão dessa história Não, não Mas daí vai cair o homem que eu sei Eu concordo com o Walter aqui, plenamente O que que aconteceu? Ah, o Walter é um grande cara, assim, um grande homem, certo? As pessoas... Eu entendi que ele deu de vacilação Entendi Pela sala Ele deu... Não foi que ele deu uma grande vacilação Foi a pessoa que fez com ele, certo? Ele foi vítima do amor de vacilação É, todos nós somos vítimas do amor um dia, certo? Foi a vida do Walter Encerrando um brinde Cadê seus copos? Cadê seus caras vacilando? E bater, se não bater no copo É, masker Quero terminar um brinde com a pergunta Que sempre fazemos para todos os convidados Ao encerrar Um brinde Master AK Ronin Qual foi a segunda Música do Racionais Que vocês ouviram na sua vida? Porque a primeira sempre foi Jardim da Terra Vida louca A minha foi O Homem na Estrada Caramba A primeira que eu ouvi foi Jesus chorou Depois da ponte pra cá A minha segunda música foi Capítulo 4, versículo 3 Eu lembro que um amigo meu Me levou pra casa dele Falei, mano Tem que te mostrar Rafael lá de Sorocaba Ele botou, cara E é que eu acho emocionante a história É impactante, mano Pô, a treta com Guina E tudo mais E muitas vezes na nossa vida, cara Às vezes na minha própria vida profissional Às vezes a gente encontra com um Guina ou outra Por aí E a importância de Guina, cara Não, rapaz Mas em algum momento Alguém pode aparecer e falar Ô, Guina mandou isso aqui pra você E às vezes é só um link Do vídeo do Rolê Gourmet Como esse Mande pros seus amigos Tchau